Muito obrigado pelas palminhas e vamos continuar com mais uma, vá! Hoje é Festa Casita, vá! A hora, tá na hora, tá na hora de dançar Pula, 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 chala, sem rolar, sem parar Há um saco da passeje, e que o chino vem atrás Quem quiser dançar com a gente, pode vir ou quer mais Oh, 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 mil�, ilá, 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 iê Oh, 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 a turma das aluminas e branca, se esta donc E alô, milá, ilá, ilá, iê Oh, 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 mil cultural, pula, ilá, 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 ilé Oh, 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 a turma das aluminas e branca, se esta dança E alô, vá! Há na hora, há na hora, há na hora de dançar Pula, 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 espalda, tempula sem parar Há um banho para a frente e vestido bem atrás E quem quiser usar coxete pode vir alguém mais E lá, e lá, e aí, oh, oh, e lá, e lá, e aí, oh, oh, e lá, e lá, e lá, e aí, oh, oh, e lá, e lá, e lá, e aí, oh, oh, oh A turma de morreres para conquistar o valor E lá, e lá, e aí, oh, oh, e lá, e lá, e aí, oh, e lá, e lá, e aí, oh, e lá, e lá, e lá, e aí, oh, e lá, e lá, e lá, e aí, oh, oh, e lá, e lá, e aí, oh, oh, e lá, e lá, e aí, oh, oh, e lá, e lá, e lá, e aí, oh, oh, e lá, 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 e lá Papai, a chapa deserta, uma banha faz a ver É tão bom ir em casa, para que Maria Isabel Papai, a chapa deserta, uma banha faz a ver Cantando com minha guitarra, para que Maria Isabel Eu não vou ter sombreiro, eu não vou ter sombreiro Vamos lá na praia, cadê te sol? Eu não vou ter sombreiro, eu não vou ter sombreiro Vamos lá na praia, cadê te sol? Chiri-biri, cum-a-dum-cum-pum Chiri-biri, cum-a-dum-cum, cuam-cum-pum Hey! Música Boa!